Olá, seguidores do canal Flores do Caminho! Hoje eu vim mostrar para vocês as lindas vagens da dona Marilda. Ela amarrou aqui bonitinho, pediu para eu gravar, já que ela não está em casa. Ela me informou que essas vagens já tem três meses. Olha o tamanhão! Nem eu sabia que dava tão grande assim. Cadê a outra vagem? Ah, está aqui, amarradinha. Olha que gigante! Maravilhosa! Amarradinha para identificar para eu saber achar ela depois. E aqui, gente, olha só o presente que veio lá da Gladys. Assim são as sementes. A vagem que ela colheu de uma das plantas dela, que ela polinizou. E aqui são sementes que a Ana do Canal Vida na Amazônia vai levar para plantar lá no Pará. E já agradeço. É! E eu agradeço a Gladys, minha amiga, que deu de presente a vagem. Ela deu a vagem todinha assim, gente. A gente acaba trocando algumas plantas e vamos tentando melhorar. Então, gente, esse amontoado são plumas. Aí a gente pega a sementinha, que é só essa parte mais escura, retira as plumas dos ladinhos aqui e planta. Já pode ser plantada já de imediato. Ou se for armazenar, deixa secar bem. De preferência, põe um guardanapo de papel num potinho, deixa ele aberto, deixa secar bem. E depois acomoda em lugar fechado e seco. E, gente, olha, muita gente reclama que as rosas do deserto são caras. São plantas caras. Mas, gente, são três meses para a vagem ficar madura. Aqui são mais três meses que as plantinhas estão... Essas aqui, eu acredito que já tem mais de três meses, que essa amiga Larissa, lá de Nova Mutum, trouxe para mim. Eu comprei dela. Mas essas daqui estão com três meses que estão plantadas, ó. E ainda demora mais uns seis a oito meses para elas chegarem no ponto de dar flor. E ainda pode ocorrer, gente, olha o que ocorreu aqui. Vou compartilhar essa parte, essa experiência ruim que eu estou tendo aqui com as minhas mudinhas. Esse vaso estava cheio de mudinhas. Mas olha o que vem acontecendo. Deixa eu tentar mostrar aqui. Ó. Começa a apodrecer de cima para baixo. E essa aqui já perdeu. Essa aqui já... Ali a raiz já está bem raizada, estava bem gordinha, mas é uma planta que já perdeu, ó. Ela vem apodrecendo de cima para baixo. Isso depois de ficar uma noite toda na chuva. Agora eu já recolhi, mas perdeu muitas mudinhas. Então assim, até o ponto delas ficarem adultas, é difícil, gente. Quando a gente não tem a experiência, tentar salvar todas é difícil. É fácil não. Para elas chegarem nesse ponto assim, de já estarem florindo, demora. E é uma planta que quanto mais velha, mais bonita. Vai ficando com a batata mais grossa. Vai ficando cada vez mais bonita. Outro problema que ocorre nesse período da chuvarada, gente, dá muito fungo nas folhas. E as folhas acabam assim, amarelando e caindo. Ó, cheio de fungos aqui nas folhas, ó. As folhas vão soltando. Aqui tem mais umas bebezinhas, ó. Ó, essa aqui já soltou todas as folhas. Essa daqui já está amarelando tudo. E é difícil para a gente conseguir fazer um viveiro, fazer uma cobertura para poder acomodar. Então a gente vai cultivando assim, da maneira que dá. Quando vem a seca, elas recuperam. E florem lindas, ó. Cheio, gente. Essas manchas aqui, tudo, ó. A folha é verde ainda e cheia de fungos. Até tem como passar um fungicida, mas aí exige bastante, bastante cuidado mesmo. Fora que pode ocorrer também apodrecimento do caldex. A gente sempre fica de olho, fica apalpando para ver se não tem qualquer sinal da planta ficando amarelada. A gente já vai observar para ver se não apodrece. Aqui, ó, gente. Em um tempo passado, apodreceu um pedaço. Ela se curou, mas já fica assim, com o caldex aleijado. E aqui tem um monte de bebês, ó. As que eu tirei daquele vaso grande estão salvando. As outras lá devem ter dado algum fungo e elas estão apodrecendo. Vou ter que tirar de lá também. Deve ter dado algum fungo no substrato. E aí elas estão apodrecendo de cima para baixo. E aí, Ana, quantas sementes que você contou aqui? Nossa, são tantas que eu até me perdi. São mais de 50. 70 sementes, gente. Olha. Vai ter muita bebezinha lá na casa da Ana do Celso. É, vai ter muita bebezinha para cuidar. Lá no Pará. Agradecer a Gladys, amiga da Marilda, que mandou a vagem, né? Isso. Nossa, muitas sementinhas. Legal. Chegaram para plantar e quando tiverem já crescidinha, mandar fotinho delas. É isso aí. E que venham lindas flores, né? É. E que possamos distribuir flores para as vizinhas, para as amigas, para os pais. Para alegrar os seus lares e até então a flor é surpresa, né? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.